salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube rapaziada estou aqui na cidade rp do paulinho louco estou aqui hoje rapaziada como lutador se entendeu rapaziada hoje a gente está aqui para caçar brega vou chegar no pessoal aqui perguntar se alguém tem coragem de cair na mão comigo o postado 10 mil que é que é lutador rapaz ó aqui é lutador morou trota e aí trota sabe o parceiro e aí eu sou pugilista tá ligado mano aqui é lutador profissional tá me chorando demais você entendeu é o seguinte você não tem coragem de cair no morro comigo não posso 10 mil em mim cai na bola você tá com medias tá com medias e fala na bola não eu sou o pugilista nunca nunca nessa vinda que um murro vai ser mais rápido que uma bala jamais só fácil pelo esporte amo esporte eu tô entendendo cara eu já esperava já eu já esperava já esperava tem ninguém aí que que é capaz de cair na mão comigo não que não fechou então meu parceiro muito obrigado pela atenção aí o cara que é o primeiro já correu rapaziada vamos pro próximo quero saber não acelera é rapaziada vamos ali ó oi 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 arru após oi 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 ganho. Você entendeu cara? Que é apodilhista profissional. Sabe onde é que tá recrutando? Eu bato mesmo cara, eu não tenho dó não, eu meto a mão na cara. Se eu decorar isso aí na mão comigo não? Rapaz, que isso cara. Hoje eu tô brabo, hoje eu tô brabo, hoje eu quero lutar no ringue não. Só na rua, hoje é luta clandestina. Vamos ver se os malucos querem. E aí rapaziada, tem algum frango que quer cair na mão comigo aí? Tem algum frango que quer cair na mão comigo aí que aqui é pugilista profissional tá? Aqui é lutador, mano. Tenta aí pesadelo, tenta aí, você que pegou o carro mesmo. Ô, cê tá me tirando como besta rapaz? Cê tá me tirando como besta? Como é que tu fez o carro pegar? Como vocês tão fazendo o carro andar? Fala Peri. Só mentalizei o W. Tá na ativa? Quem tá na ativa que você tão ganhada, mano. Poxa. É rapaziada, os caras estão com medo de cair na mão comigo. Desce aí, desce aí. Agora vai, agora vai E aí, rapaziada Tá indo pra festa junina? Ai, vagabundo Estou pelou pugilista, irmão Desce aqui Vagabundo Eu sou pugilista Eu sou lutador profissional, tá, rapaz Tô com vergonha de sua cara, você presta atenção O que você tá fazendo aí, você nunca mais faça isso Na sua vida, morou, trota? Que isso, acalma os ânimos Aqui é lutador profissional, tá, meu camarada? Você fica esperto aí Maluco Hoje eu tô louquinho Pra pegar uma porrada, irmão Você que mexe comigo Pra você ver E aí, gente, tudo bem? Você tá indo pro festa junina? Sai fora, meu Qual fica, meu Qual foi, meu troto? Ô, ô, ô Caralho, maluco Eu não deixava Vai, tudo bem Eu deixo Eu deixo Você tá achando que eu tô liso Tu tá achando que eu tô liso Você fala Fala seu pix aí É transferência Fala transferência Fica me levar na HP antes Fala transferência aí 707, 38 Eu tô na merda também Minha vida tá na merda Hanzer É, a gente se envolveu Numa treta ali também, mano O cara queria roubar Qual que é seu outro passaporte aí, doido? Porra, ó o fugilista, meu Tá dando grana Qual que é seu Qual que é seu pix aí, doido? Seu passaporte O outro aí O meu é Como é que eu faço pra ver? Ah, 68 920 68 920 Eu vou lá na frente 6-2 contra eu Porque eu sou fugilista Você morou? Eu tô sem vida Mas é por isso que eu já paguei Os dois contra eu Eu tô sem vida, mano Eu vou meter a mão Nesses caras aqui, rapaz Vou meter a mão desse cara aqui Metade da vida aqui, peixe Metade da vida é o caramba, bom Caralho Ao vivo diretamente É do casino É do E, mano Do corvete Quase que eu também Parou, parou, parou Parou o caramba, rapaz Eu paguei pra te dar essa porrada, rapaz Eu paguei pra te dar essa porrada, rapaz Pegadinha, caralho Pegadinha, pegadinha Eu te paguei pra te dar essa porrada Agora tu vai cair Tu vai cair na porrada comigo, mano Não corre não Volta aqui Volta aqui, vagabundo Eu te paguei pra cair na porrada Tu vai cair na porrada comigo Você também Rapaz Aqui é a fugilista profissional, rapaz Você não corre de mim não, rapaz Eu sou louco, mas não sou muito louco, não Tu volta aqui Cadê? Tu não corre não Tu desce daí Desce daí Desce daí Tu desce daí Você tá com medo, você fala Tu desce daí, rapaz Eu fui pra você descer daí Rapaz Aqui é a fugilista profissional, rapaz Você não corre de mim não que eu vou atrás de você, maluco Você tá achando que tem alguém que cai de besta aqui? Volta aqui O cara quitou O cara quitou, velho Puta que pariu Ai, que maravilha Aqui é a lutadão profissional, cara Eu vou morrer agora Ai, 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 ai Vou morrer, vou morrer Ai, cara É, dois é, mano Hoje eu tô pra cair na porrada mesmo Hoje você tá no perigo, velho Hoje eu tô no perigo Vai lá, leva lá Eu tô travando Eu não tenho corda, cara Eu vou morrer Sorte aí Vou levar ele aqui Vocês não querem aproveitar aí, não? Nós já cai na porrada Nós dois aqui Você já vai junto com ele Pegar tratamento Cara, hoje eu tô pro crime Hoje eu tô brabo Hoje eu não tô aguentando, não Hoje eu tô nervoso, cara Tô nervoso hoje Não tem o que não tem E esse carro Não vai trazer pra nós, não? Tem que estar Tá, mano Tá Eu ainda vou pegar aquele cara Deixa ele voltar O de azul Não, não é o de azul Não, não é o de azul Já foi até o final Cara, por que que tá falando Que eles ficaram Não É mesmo Cara, tá falando Que tem um carro meu aqui, cara Que isso Eu vou descer ali embaixo Pra pegar mais um na porrada Eu já volto, tá? Demorou É, rapaziada Já fui lá Já peguei um tratamentozinho Agora voltemos Voltemos Ali não tem quase ninguém Vamos passar ali na frente É, rapaziada Troquei de motinha aqui Porque aquela motinha foi pro pau, hein Troquei de motinha Porque aquela estragou Deixa eu comprar uma água aqui Porque eu tô com sede Mas o Dan É, então, gente Vai vir não O Noé tá entrando aí também É, rapaziada E aí, meu trota Só de boa Tá na escuta aí Tô te escutando não Tô te ouvindo não, meu parceiro Tá me ouvindo? E aí? Tá me ouvindo, mano? Será que eu não tô te ouvindo? Será que eu não tô te ouvindo? Alô? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, hein? Tá ouvindo, hein, pai? Caraca, acho que eu não tô ouvindo Calma aí, rapaziada Ih, rapaziada Acabei de descobrir que o áudio bugou Ninguém escuta ninguém Ah, eu vou pegar alguém que tá moscando Aqui eu não vou pegar que os caras vão matar Mas, ó Ninguém escuta ninguém, rapaziada Tá vendo? Lá ali do lado esquerdo Dos caras falando Então, vou ver se eu acho Alguém moscando na rua Que agora eu vou meter a mão, rapaz Comigo é assim, rapaz Comigo é assim Comigo é assim Aqui é pro jurista profissional, rapaz Aqui é pro jurista profissional, rapaz Rapaz Vem, você Vem, malucão Eu meto a mão do C, rapaz Ah, tá achando o que, meu irmão? Cadê? Quero pegar outro moscão Trabalhado Vai ver só Que é pro jurista, rapaz Eu tô do profissional Qualidade Qualidade Eu acho que foi algum problema Na cidade aí, rapaziada Aqui ninguém tá ouvindo ninguém, entendeu? Então, dá pra gente aproveitar E aí, vocês estão me ouvindo? Provavelmente não, né? Vocês estão me ouvindo? Levanta a mão aí Vocês estão me ouvindo? Levanta a mão aí, rapaziada 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 Eu vou ia cair no soco Com esses dois malucos aqui, irmão Tá me tirando Ai, toma Ai, toma Ai, bateu Haha, vou apoiar Haha, vou apoiar Ai, pegou por trás? Ah, malucão Haha, ai, carai Cai Agora eu tomei Ai, pegou Ih, vou morrer, vou morrer Morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Haha, vai pegar Motor Hahaha Puxa, o cara Ah, atropelou o cara, mano Rapaziada Deu algum brosinho na cidade aqui Que eu não tô conseguindo mais ouvir ninguém Olha lá Ninguém tá falando com ninguém Vou ter que fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Porque eu não sei quanto vai voltar esse negócio da cidade lá Já estamos resolvendo Vou finalizar por aqui, rapaziada Deixe seu like Se inscreve no canal E vamos voltar aí, né? Com o lutador profissional Pode crer Tomou junto Valeu Tchau 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 Tchau